Superar a linguagem das armas, festa da epifania do Natal Ortodoxo e do batismo do Senhor na Terra Santa. No dia 6 de janeiro, em Belém, a Igreja Católica celebrou a festa da epifania, enquanto na mesma data, as igrejas ortodoxas que seguem o calendário oriental celebraram a festa do Natal. No dia 7 de janeiro, às margens do Jordão, os cristãos da Terra Santa de rito latino, juntamente com os frades franciscanos, celebraram o batismo de Jesus. Após um ano de avanços importantes, é aberta uma nova fase de obras no Santo Sepulcro. Em dezembro, em Jerusalém, no Convento São Salvador, foram apresentadas aos líderes das comunidades cristãs responsáveis pelo Santo Sepulcro as atualizações arqueológicas em curso na Basílica. Começa agora uma nova fase de obras. Da escola de Nazaré, a sucessão apostólica, Frei Bruno Varriano, bispo em Chipre. Um novo bispo auxiliar para o patriarcado latino de Jerusalém, Frei Bruno Varriano, por muitos anos, superior de Nazaré. Ele agora dedicará o seu novo ministério ao serviço dos cristãos latinos de Chipre. No dia 5 de janeiro, Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, foi a Belém por ocasião da Festa da Epifania do Senhor. Passando pelo túmulo de Raquel, foi acolhido pelas autoridades civis e acompanhado até a Praça da Mangedoura. Logo após, na Igreja de Santa Catarina, presidiu as primeiras vésperas solenes da Epifania. Belém está deserta. Não há peregrinos e a desolação que assola os seus habitantes aumenta dia a dia. O apelo do custódio da Terra Santa aos cristãos de todo o mundo ressoa fortemente. Mancam os magos, ou seja, mancam os peregrinos a Betlemme. Faltaram os magos, isto é, faltaram os peregrinos de Belém. Os cristãos de Belém ficaram sozinhos, podemos dizer, para adorar o Senhor. Eu convido todos aqueles que desejam vir em peregrinação de fazer um esforço e vir, porque todos os lugares santos são visitáveis e o povo, sobretudo de Belém e de Jerusalém, precisa desse encontro com os peregrinos para tentar superar a tentação de deixar esta terra. Uma terra cuidada por eles de geração em geração, desde o tempo em que o Senhor se encarnou. Superar a tentação de deixar esta terra, que é uma terra que eles têm custodido de geração em geração, do tempo em que o Senhor aqui se é encarnado. No dia 6 de janeiro, dia da solenidade, o custódio presidiu a celebração carística. Na sua humilha, recordou a histórica visita de São Paulo VI a Belém. Naquela ocasião, o Papa Montini convidou os representantes das nações a olharem para o único poder verdadeiro, que não divide os homens, mas, pelo contrário, lhes dá comunhão, o amor de um Deus que se manifesta na fragilidade de uma criança. Nos dons que os sábios trazem ao Senhor, sinal profético de todos os povos da terra, que adoram o Deus vivo e verdadeiro, o ouro, símbolo da realeza, o incenso da divindade e a mirra da paixão redentora. Em Belém, os cristãos pertencentes a diversas igrejas e confissões reúnem-se na única adoração do Senhor Jesus. O Papa Bento XVI uma vez explicou que a adoração tem dois significados. Uma é submeter a nossa vontade à vontade de Deus para que a nossa liberdade aprenda a escolher o bem. E segundo significa colocar Deus no centro da nossa vida em uma relação de amor. Aqui queremos que a Epifania fale aos cristãos de todo o mundo. Coloquemos Jesus Cristo no centro da nossa vida. As celebrações litúrgicas da Epifania terminam com as segundas vésperas, seguidas por uma processão na qual se recorda a passagem do Evangelho dos Três Reis Magos. A estátua do Menino Jesus é levada nos braços do custódio da Terra Santa, enquanto o guardião do Convento de Belém, Frei Luiz Henrique Segovia, traz como presente uma rosa de ouro, doada há 60 anos pelo Papa Paulo VI. O secretário da Custódia da Terra Santa, Frei Alberto Juan Pari, oferece incenso aos presentes. E o responsável pela enfermaria da custódia, Frei Jard Sara, distribui a mira. Na angústia, isolamento, tristeza e dor, Belém viveu o Natal das igrejas que seguem o calendário oriental no dia 6 de janeiro, limitando-se a celebrar os ritos religiosos. Fez isso para mostrar a sua solidariedade para com a faixa de Gaza e a sua recusa em aceitar o assassinato de vidas humanas em qualquer parte do mundo. Hoje, Belém está triste. Este Natal não é como nos anos anteriores. A mensagem da cidade de Belém sempre foi de paz e amor, mas este ano é uma mensagem de dor e rejeição pelo que está acontecendo na faixa de Gaza. Pedimos à comunidade internacional que assuma as suas responsabilidades. Rezamos dentro da Igreja da Natividade pela paz, a paz que Belém e todas as cidades palestinas precisam, porque hoje precisamos de uma paz verdadeira. A cerimônia de recepção começou com a chegada da delegação do comissário patriarcal para os sírios ortodoxos em Jerusalém, na Jordânia e em toda a Terra Santa, a ser bispo Mor Antimus Jacques Yacouba, seguida da entrada da procissão do bispo copto-ortodoxo de Jerusalém, e o Oriente Médio, bispo Antônios. Jesus Cristo veio apesar das nossas situações difíceis e dolorosas. Ele veio para livrar o seu povo dos pecados, dos sofrimentos e das lágrimas, salvar o seu povo interiormente. Ele oferece tranquilidade e serenidade. Experimentemos a paz na fornalha de fogo. Por essa razão, nosso Senhor fez uma promessa dizendo, Não te abandonarei nem te negligenciarei. Além disso, você está gravado na palma da minha mão. Nosso Senhor não nos prometeu uma vida fácil na terra. Ele disse que teríamos tribulações no mundo, mas que tivéssemos fé, porque Ele venceu o mundo. Cristo conquistou o mundo, prometeu a paz e cumpriu suas promessas. Portanto, é capaz de nos libertar da dor e dos dias difíceis que estamos passando. Vivemos em condições extraordinárias que não são normais. Celebramos durante um funeral e alegria e tristeza se misturam. Mas devemos celebrar o nascimento de Cristo, porque Ele veio para estabelecer a paz na terra. E esperamos que haja paz em todo o mundo. E que o mundo retorne à razão, à sabedoria e ao diálogo, em vez de derramar sangue, colocando a razão antes das armas. Com a entrada da processão do patriarca de Jerusalém, de toda a Palestina, patriarca Teófilos III, a Praça da Natividade encheu-se de religiosos e fiéis locais, acolhidos pelas delegações oficiais da Comissão Presidencial Suprema para os Assuntos da Igreja na Palestina, pelo Prefeito de Belém, o Governador de Belém e os Serviços de Segurança. Neste lugar único de Belém, Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu para trazer paz e justiça. Essas são as coisas que precisamos também para o povo palestino. Feliz Natal! Pedimos a Deus que seja misericordioso com todos os seus servos, tanto em Gaza como em todo o mundo, pois o mundo está cheio de guerras, na Ucrânia, na Rússia, no Irã, no Iraque. Esperamos que a vida volte ao normal. As procissões oficiais de ingresso foram concluídas com a entrada em procissão do arcebispo ortodoxo na Igreja Etíope da Terra Santa, Sua Excelência Bispo, em Bacom. Na cidade de Belém, orações e súplicas pela paz foram elevadas da Gruta do Menino Jesus, o Príncipe da Paz. Há dois mil anos, Jesus nos mostrou o caminho para a paz, e esse caminho continua até hoje. Em meio à onda de ódio e de guerra que destrói os valores da humanidade e da paz, a procissão dos frades franciscanos e uma multidão de fiéis de Jerusalém, Belém e Jericó, empreenderam a tradicional procissão no local que testemunhou uma sangrenta guerra no passado e em cujo terreno foram espalhadas minas, o lugar do batismo, ou como é chamado, o Palácio dos Judeus. Para celebrar o batismo de Jesus Cristo, no dia 7 de janeiro, na Igreja de São João Batista dos Padres Franciscanos, este mesmo local tornou-se um oásis de paz, de onde se elevavam ao céu orações e súplicas. É muito importante para nós hoje estarmos aqui porque o batismo de Jesus marca o início do seu ministério público e nós, através do nosso batismo, somos chamados a entrar no mistério de Jesus. Portanto, se hoje Ele revelou aqui a sua glória, também nós nos sentimos participantes desta glória. Também nós somos filhos de Deus e devemos e podemos ser manifestação da glória de Deus, tal como Jesus foi na sua santa humanidade. Na sua homilívia, foi Francesco Paton, custódio da Terra Santa, convidou todos nós a vivermos o mandamento do amor, até o sacrifício de nós mesmos por amor aos outros, como Jesus Cristo. Este ano a celebração aqui tem um significado particular porque depois de 57 anos conseguimos abrir a porta que nos leva diretamente do santuário ao Rio Jordão. E isso, para mim, é o sinal de que é possível superar também a linguagem da guerra e das armas. De fato, é possível transformar também os campos de batalha em campos de paz, de oração e de convivência fraterna. E é isso que esperamos. Hoje, rezamos por isso. Rezamos juntos para que isso aconteça, para que toda a Terra Santa, que hoje, infelizmente, ainda é um campo de batalha, se torne um campo de paz e de oração. Pela primeira vez, desde a abertura da estrada, depois da retirada das minas ao redor da Igreja de São João Batista dos Padres Franciscanos, uma criança, Karam Muslé, recebeu o santo batismo e os fiéis renovaram as suas promessas batismais e levando as suas orações para que haja uma paz justa na região. Escolhemos este lugar sã para que nosso Filho tivesse a honra de receber o batismo, pois este é o lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado. E é neste lugar que uma voz veio do céu sobre Ele, dizendo, Este é o meu Filho amado, em quem ponho todo o meu bem-querer. Através do batismo, o Senhor Jesus Cristo tirou nossos pecados e nos deu a vida eterna. No lugar onde se manifestou a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, perdura hoje a esperança de alcançar a paz nessa terra santa ferida. No início deste ano novo, abre-se uma nova fase de obras no Santo Sepulcro após a conclusão daquela ao redor da edícula. No dia 21 de dezembro, em Jerusalém, no Convento de São Salvador, foram apresentadas aos líderes das comunidades cristãs responsáveis pelo Santo Sepulcro as atualizações arqueológicas em curso na Basílica. As escavações foram conduzidas pelo Departamento de Ciências Antigas da Universidade Sapienza de Roma. A professora Francesca Romana Stassola, responsável pela pesquisa, ilustrou com um comunicado de imprensa o extraordinário progresso em 2023. Conseguimos, antes de tudo, fechar o perímetro da rotunda e isso permitiu-nos começar a compreender a constituição desta área particularmente sensível e compreender da dupla fase arquitetônica, assim chamada, a presença de uma primeira monumentalização da área do túmulo e, portanto, a constituição de uma primeira fase do início do século IV e depois de uma segunda fase com a própria rotunda. Foi, portanto, um ano extraordinariamente frutífero, porque, por assim dizer, começamos a juntar as várias peças do quebra-cabeça desta escavação que é fragmentada. E, assim, toda a história deste extraordinário lugar nos é apresentada, desde a rocha de época muito antiga até a época contemporânea. Para a sua beatitude teófilo, terceiro patriarca grico ortodoxo de Jerusalém, todos os responsáveis estão muito felizes com o andamento dos trabalhos. É muito, muito importante. Em primeiro lugar, para a própria igreja, para o complexo do Santo Sepulcro, mas também para as comunidades cristãs e o povo de Jerusalém. Dizemos isto porque hoje o Santo Sepulcro é o coração do cristianismo, da fé cristã e, portanto, é um ponto de referência para milhares, se não milhões de pessoas que gostariam muito de visitá-lo e receberam um pouco de alimento espiritual, um pouco de força e um pouco de energia, porque hoje o mundo está de cabeça para baixo. E o que estamos fazendo hoje, as três comunidades, é realmente algo. É uma grande bênção para todos nós, porque a nossa missão aqui, como igrejas, para com as comunidades que servimos, para com todo o cristianismo, é precisamente manter, valorizar e promover os valores da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O que eu gostaria de dizer é que o lugar que estamos restaurando é um lugar santo e é um prédio muito antigo, tem peças antigas, requer obras de renovação e restauração para garantir sua durabilidade. E estamos felizes que as três comunidades tenham compreendido e percebido que é importante restaurar a igreja para o benefício da vida do edifício e para a alegria dos fiéis que vêm visitar aqui em Jerusalém. Para Frei Dobromir e Estal, as obras de 2023 desenvolveram-se muito bem e respeitaram as diferentes fases do projeto. A primeira fase do trabalho arqueológico é a fase mais longa, porque envolve enormes trabalhos de escavação e estudo. Em 2023 foi alcançado um bom nível. Nos próximos meses, conforme previsto, as escavações nas demais áreas continuarão. Depois, a próxima fase será de infraestrutura e pavimentação. Certamente, este ano é andado muito bem. Este ano certamente correu muito bem. No início, a agenda dos trabalhos também teve em conta as dificuldades de aglomeração da igreja por peregrinos e as diversas funções, pelo que os trabalhos foram organizados de forma a não atrapalhar as visitas, orações e procedimentos, assim como foi possível prosseguir com as obras. O objetivo foi alcançado. Estamos num bom momento e esperamos poder continuar nos próximos meses para concluir. É um projeto importante. É a primeira vez que é feito em centenas de anos. No final das contas, o que os peregrinos vão ver serão ladrilhos. Os ladrilhos devem ter um bom aspecto, porque estarão em evidência e terão que corresponder ao histórico e dar o valor histórico da igreja. Para Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, o trabalho realizado tanto pelos arqueólogos e restauradores, como também por aqueles que acompanham a infraestrutura, foi um excelente trabalho. Dentro de um ano, poderemos também ver o novo piso da Basílica, disse ele, depois de terminadas as escavações arqueológicas e depois de finalmente termos organizado a infraestrutura. Será muito interessante nos próximos anos ver os estudos que serão publicados, os estudos que vão resumir o trabalho desses arqueólogos e restauradores que trabalharam. Acredito que no final será muito interessante o que eles poderão nos dizer, apresentar e oferecer como síntese de uma grande obra e também nos mostrar como é este lugar, que é o lugar mais importante para nós cristãos, porque é um lugar que nos fala do sepultamento e da ressurreição de Jesus. É um lugar que, ao longo dos séculos, podemos dizer, evoluiu lentamente, mas a partir da certeza daquele túmulo escavado na rocha de que falam os evangelhos. Um novo bispo auxiliar do Patriarcado Latino de Jerusalém foi anunciado em 9 de janeiro de 2024 pela Santa Sé. Frei Bruno Variano, da Ordem dos Frades Menores, atualmente vigário patriarcal em Chipre. De origem brasileira, Frei Bruno Variano nasceu em São Paulo, em 1971. Ingressou na custódia da Terra Santa em 1996 e foi ordenado sacerdote no ano seguinte. Entre as muitas especializações, Frei Bruno obteve a licenciatura em Teologia Espiritual e o doutorado em Psicologia Clínica. Exerceu vários cargos na custódia da Terra Santa, incluindo o guardião do Convento de Nazaré, membro do Descretório e da Comissão para a Formação Permanente. O programa televisivo na Escola da Sagrada Família, que apresentou desde Nazaré sobre o legado histórico e espiritual da Sacra Família, como atual na Escola dos Apóstolos, atualmente gravado em Chipre, o fez conhecido entre os peregrinos brasileiros. Em agosto de 2022, foi nomeado vigário patriarcal latino para a região pastoral de Chipre, tomando posse no dia 8 de dezembro seguinte, dia da solenidade da Imaculada Conceição. Agora há pouco mais de um ano, o Santo Padre nomeou o Bispo Auxiliar da Diocese Patriarcal Latina de Jerusalém, atribuindo-lhe Astige como sede titular. E esta manhã, a Igreja da Terra Santa foi a Chipre para dar os cumprimentos. Nesta ocasião particular, Frei Bruno pôde dar uma breve mensagem, gravada por Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa. Frei Bruno afirmou que aceitou este convite do Santo Padre com surpresa, e à luz dos nove anos passados na Escola de Nazaré, lugar do Sim de Maria, afirma que mais uma vez se colocará com alegria ao serviço da Igreja. Obrigado pelas orações de vocês e peço que continue me acompanhando com a oração nesta nova missão. Um gesto de solidariedade para apoiar os lugares santos e as necessidades dos irmãos que vivem na Terra do Quinto Evangelho. Colabore com a missão da custódia da Terra Santa. Nossas contas se encontram no QR Code.